Te buscar Pois a amada abanderou Por que servir ao meu Senhor Em adoração eu entendo todo o meu louvor Em adoração eu quero ensinar O abenço da minha vida Pois o meu prazer é Te louvar Deixar em Te marida Que a minha vida seja só pra Ti Que o Teu resíduo admite em mim Pois eu não sei viver sem Teu amor Sou Teu adorador E minha adoração eu quero ensinar O Deus da minha vida Pois o meu prazer é Te louvar Deixar em Te marida Que a minha vida seja só pra Ti E que o Teu resíduo admite em mim Pois eu não sei viver sem Teu amor Sou Teu adorador Sou Teu adorador Que a minha vida seja só pra Ti Que a minha vida seja só pra Ti Que a minha vida seja só pra Ti